ali pra cima deve ter agora é a hora que a gente tem que começar a tomar mais cuidado são 14 em 6 grupos acho que é pro outro lado ae 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 Eu fui pra uma coisa. O que você saiu? Na hora que eu te dar o tiro. Matei. Eu fui pra safe. Eu fui pra safe. Ah, ele na fonte ali. Só que eu nasci. Derruba a árvore em cima dele. Eu roubei no rushador. Tá matando todo mundo. Nada porra. Eu só matei. Deixa eu ver. Falta um ainda. Ganhar e matar um. Mais um. Vamos pra safe. Vamos pra safe. Se eu conseguir. Se eu conseguir. Tooooop 10. Tooooop 10. Vou buscar um local alto e fazer chacina de novo Olha a onda estimulada, eu to meio um assusto Eles estão por ali Achei Achei não A onda aqui nem da Marca outra face aqui Marca outra face aqui Marca agora pra ver Os pelegas ali Opa Opa, também não, deram um tiro É Olha isso daqui de cima A cefa é aqui É daqui de cima Ah, daí deve dar pra ver A gente deve Matei Um eu matei Agora só falta finalizar Finalizado Pronto Dez eu já tenho Aqui ó Ai merda, foi pertinho Opa É Não É eu atirando? Não, vem aqui em mim Não acertou não Mas vê aí Aqui ó Gente, somos nós três contra Contra três que estão divididos Tem um ali Nós três contra dois Tem um ali Não, fica pra cá cara Eles vão ter que vir pra cá Ah, vou matar aqui um cara Que eu já estou bravo Matei um, ó Já deu um lá Só falta um Mata aí Boa Porra Porra Tô com a super crap Tô matando o bot Tô matando o bot Tô matando o bot Jogra Tô matando o bot Entregamento né Treinamento né